Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. No momento da cigana, vamos escolher, aqui nós temos o montinho número 1, número 2 e número 3. Pra você que está chegando agora, então, vamos fazer a sua pergunta ou mentalizar algum desejo. A cigana vai te orientar, tá bom, meu bem? Então, como já é o oitavo vídeo que eu gravo, porque eu tenho que gravar com antecedência, é a hora que eu tenho tempo, então eu já pego e vou gravando e a minha hora põe tudo programado, porque eu tenho outros vídeos pra gravar também, né? Tem o momento da cigana, tem os números da sorte, tem os decretos, tem os ensinamentos da espiritualidade, tem oração, tem magia. Então, meu bem, né? E eu gravo pra uma outra plataforma também, né? Então, agora vamos diminuir um pouco o vídeo pra eu poder descansar um pouco. Ainda tem que responder os meus contatos. Pra você que escolheu o número 1, vamos ver o que a cigana diz pra você. Ó, meu bem, não dê força pras aparências. Você tá sendo julgada, né? As pessoas não estão medindo palavras pra te julgar. Mas, você deve não dar força pra isso e você deve confiar em Deus, nesse Deus que habita em você. Consegue, consegue entender? Porque vem uma força divina dos seus ancestrais, trazendo pra você orientações, sabedoria pra você realizar os seus desejos, um desejo antigo que você tem em mente e você vai conseguir vencer na vida espiritualmente, financeiramente e na vida sentimental. Mas, siga os conselhos da cigana, tá bom, meu bem? Pra você que escolheu o número 2, você é uma pessoa que tem um temperamento forte. Quando você sofre influência da lua, olha, quando a lua tá na fase da minguante, lua minguante, então você fica irritado, fica irritada, né? Vai ficar angustiado, né? Ou angustiada. Então, tudo isso faz parte da evolução espiritual. E você, aprendendo a lidar com isso, você vai atravessando esse ciclo e vai vindo uma transformação tão grande à realização dos seus desejos. Você tem um temperamento forte, então aprenda a se corrigir, tá bom? Então, o sol vai brilhar pra você e você vai colher muita coisa boa a realização dos seus desejos, todos os seus desejos, tá bom, meu bem? Não desespere, nada nessa vida é por acaso, tudo é aprendizado. Nós estamos aqui pra evoluir o nosso espírito. Então, vamos aprender as lições, o que que Deus quer que você aprenda. Consegue entender, meu bem? Então, pode ficar tranquila que já está entrando num novo ciclo, uma abundância positiva pra você. Mas, siga os conselhos da cigana. Aí sim, você receberá mais rápido possível. Pra quem escolheu o número 3, olha o número 3. Uma pessoa que... Você é uma pessoa guerreira, uma pessoa de fé e uma pessoa que marca uma meta na sua vida e vai buscar. Você vai em busca. Por isso, você tem grande chance de ser feliz com a pessoa que você ama. Você tem uma grande chance de mudanças na sua vida, sua estrela brilhando e a força do universo conspirando ao teu favor. Sim, você vai conseguir financeiramente vai demorar um pouco você realizar esse seu desejo. E, no amor, agora mesmo já está entrando nos eixos e a força do universo trabalhando em seu favor. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.